Quantos acreditam que quando você adora a Deus, que todas as muralhas caem por pé no nome de Jesus? Só duas pessoas acreditam? Quantos acreditam que quando você está aqui adorando a Deus, que Deus está trabalhando em seu favor, que está sabendo a sacada de Deus? Tem uma canção em todo o time, leva a pódio pra mim. Diz assim, ó. Vem com Josué, vai em Jericó, 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 vem com Josué, vai em Jericó, e as muralhas caíram por pé na paz do sol aí. Ajuda a gente a cantar essa canção. Ajuda a gente a cantar essa canção. Jolai, Jolai, Jolai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?